O incêndio da Vila Socorro em Cubatão deixou marcas. 93 mortos, mais de 3 mil desabrigados e 35 anos depois, essas cenas ainda marcam a vida de muitas pessoas. A dona Antônia estava em casa na noite do dia 24 de fevereiro de 1984 e lembra de tudo. Foi horrível. Nós já tínhamos dormido e acordamos com o desespero do povo, os guardas batendo nas portas da gente, para todo mundo sair, que estava tendo incêndio na vila e estava correndo perigo. Aí nós saímos, deixamos tudo e fomos embora, mas graças a Deus lá em nós não chegou. Para lembrar a data, um ato ecumênico foi realizado na UMI, Estado de Mato Grosso. Participaram do ato moradores do bairro e autoridades que, de mãos dadas, fizeram uma oração em memória das vítimas. Eu me lembro, na época, eu tinha 13 anos quando aconteceu esse triste acidente aqui em Cubatão. E a importância de a gente sempre lembrar daqueles que se foram, nunca devem esquecer, desse acidente que foi muito triste para a nossa cidade. Uma cisela homenagem póstuma a todas as vítimas de uma das maiores tragédias do país, que está entre as dez maiores do mundo. Mas também tem um outro significado, para que não se caia no esquecimento. Porque quem nasceu pós-1984, obviamente, vive das lembranças e do que se fala. Então esse ato hoje serve para nós preservarmos essa data, que ela nunca seja esquecida. Obrigada.